Então, querido, eu acho que eu estou de vai em fã, em fã, em fã, em fã, em fã, em fã, em fã. Para a arbitragem saluta, professor Infantilo, da Escola de Árbios Diego e a Adoração. O que é que é, professor? Partiu. Algumas, não, não. Eu venho ensinar a chamar Rocajú, pra sua escola. Fico obrigado mais uma vez, galera, que emociona o empreendimento. Bora, Dionísio! Bora, Dionísio! Bora, Dionísio! Aplausos Aplausos 44 horas A CIDADE NO BRASIL